O mais próximo dele é isso, no momento Sim, você está ficando com o que é Com o que é a estrutura Ótimo Você está ficando com o que é a estrutura pela qual você funciona Ótimo Sem delírio de vir a ser Ótimo Quem quer isso? É mais fácil ficar delirando com eu sou, pura luz Ai, o eu não existe Ai, blá, blá, blá O observador é a coisa observada E fica aí nessa punheta mental aí Que não resolve absolutamente nada Não acaba com a sua ansiedade Não acaba com a sua inquietude Não acaba com a sua mente calculista autocentrada Não acaba com seus cálculos egocêntricos É só perguntar o que sei Não pergunta o que você sente aí, negão Acabou Foge Desaparece, cara Não, é esse o ponto Eu consigo até aqui, cara Consigo perceber o negócio está aqui, beleza Não preciso nomear mais nada disso Estamos aí Já sabemos O negócio está dando até ânsia ultimamente Meu irmão, se gritar Se gritar fica na observação Não fica um, meu irmão Não fica Eu quero alguma coisa para me agarrar Eu quero alguma ideia Eu quero uma ideologia para viver Eu quero a ideologia de que o eu não existe Que o pensamento não pensa Eu quero uma ideologia qualquer Pelo amor de Deus Me dá uma ideologia Porque ficar só com o que eu sinto não dá É, cara Se você cair na cabeça É só insanidade, velho E quando você não fica nela, velho Aí você vai ficar com o seu mal estar Aí você tem que escolher Ou você falhou Ou o cara dá um tiro na cabeça, velho Porque você não tem saída A não ser ficar com o mal estar Não tem mesmo, cara Você por você mesmo Não faz a obra Não consegue a transcendência Dessa pessoalidade egocêntrica Para uma transpessoalidade amorosa Não sabe Não tem como Não tem, cara Pode ler todos os livros do mundo Pode frequentar todas as escolas esotéricas Pode estudar todos os gurus Passados e presentes Não consegue transcender a estrutura Pelo esforço intelectual Não adianta Você vai ficar em looping Você vai ficar em looping, cara Você vai ter que alimentar a ideia Mesmo que seja a ideia Mesmo que seja a ideia de que não existe um eu Você vai ter que ficar alimentando a ideia de que não existe um eu Ou que existe o que for Não acaba com sentido Mas está sempre criando uma ideia Uma ideia atrás da outra Uma ideia substituindo a outra E não sai É o looping mesmo Não sai Por isso que nos anônimos Eles falavam que nós somos idealistas falidos Falidos Certo? É onde eu e você chegamos Eu, você e a Deca chegamos nisso Nós somos idealistas falidos Todas as ideias faliram Não foram capazes de pôr fim a essa estrutura egocêntrica Calculista, interesseira, fria, rancorosa Ciumenta, birrenta, infantil, imatura Compulsiva, obsessiva e dependente Pra não dizer cagona Tinha uma senhora no neurótico Ela dizia assim É as suas melhores ideias Ela só falava isso É as suas melhores ideias Deixavam em aberto Suas melhores ideias só deixa aberto pra mais looping É insano Eu sou bem sincero O áudio Eu tomei isso aí, cara Eu, infelizmente Todo dia essa coisa tá aqui Todo momento Raios momentos Deu tá uma coisa muito melhor assim Tô nomeando Tô nomeando Mas tá bom Se não Já, já, já volta Vem O negócio volta Aí você tem que Você não tem Não tem o que fazer, cara A gente precisa ver lucro Onde todo mundo vê prejuízo Esse é um ponto Precisa ver lucro Onde todo mundo vê prejuízo Eu vejo o maior lucro Ter a capacidade da autonomia psicológica De ficar com a inquietude Que é uma constante A inquietude Ela é constante O que muda É a variação Do objeto Da inquietude Então uma hora fala que é isso Uma hora fala que é aquilo Mas a inquietude é permanente Ficar com essa inquietude Sem correr pro ouvido de ninguém Sem correr pro colo de ninguém Sem correr pra sala de ninguém Sem correr pro divã de ninguém Sem correr pro altar de ninguém Cara, isso é lucro Sem sala É Você tem uma ideia Amanhã Amanhã é sexta, né Hoje sei lá que dia Hoje, sexta-feira Sexta-feira Era sempre assim, ó E foi assim por 13 anos Reunião Meio-dia Reunião 8 da noite Sábado Reunião às 10 da manhã Reunião meio-dia Reunião às 16 horas Reunião às 8 Domingo Reunião às 10 da manhã Reunião às 8 da noite Isso é vida? Não Não É, aqui não foi diferente É mais próximo da vida O que eu tenho aqui hoje É mais próximo da vida Então eu vou ficar aqui, cara Vou sangrar nisso, entendeu? Vou sangrar nisso Vou igual o gladiador lá Você entendeu? Pode enfiar a faca, velho E daí? O que eu vou fazer? Eu não tenho Tem saída, cara Pela estrutura não tem Por tudo que é da estrutura não tem E veja bem Deus é uma ideia da estrutura Poder superior é uma ideia da estrutura Eu maior é uma ideia da estrutura Exata natureza incondicionada é uma ideia da estrutura também Isso É por isso que eu não consigo atrair Por isso que eu não consigo ir para o que deve ser, cara Eu não consigo Porque já está visto isso, o truque Quem quer ficar com isso? Sabe o que faz sentido para mim como tese, cara? É duro dizer isso Mas que alguma mudança já ocorreu Pode ser que alguma mudança ocorreu no nosso cérebro Pode ser, cara Eu não tenho dúvida disso Sem dúvida O nosso cérebro funciona de uma maneira diferente hoje, cara Você não acabou de falar para mim que 13 anos indo na sala 500 vezes por dia? E nós aqui é a mesma coisa Então eu acredito que o giro ali O mecanismo dele, o mecanismo mudou Por quê? Porque é muito óbvio, cara A própria observação do processo do pensamento e do sentimento Ela já é uma coisa que não é todo mundo que faz isso, cara Entendeu? Não que eu quero comparar Eu não quero comparar Não é isso Mas só que você não tem parâmetros sem comparação Você entendeu? Então, mas eu tenho vocês Vocês estão nisso Então, por exemplo Estão largando os livros Estão largando um monte de coisa Estão largando o grupo Estão largando todas as ideias Tudo que faliu Percebe? Então alguma mudança ocorreu Alguma mudança ocorreu O que isso significa? Não sei, cara Não dá pra saber Mas tem algo de concreto nisso Você entendeu? Muito mais do que uma ideia de Deus Uma ideia de poder espiritual Uma ideia de não sei o que Uma ideia de não sei o que Isso é tudo furada, cara Cara, tu tá ficando o dia inteiro com a inquietude Antigamente E eu vejo que as pessoas Que não atingiram Mesmo as que não atingiram esse fundo de imposto Todas elas têm essa inquietude Elas levantam caçando alguma coisa pra fazer, cara Porque elas não aguentam ficar parada com elas Se elas ficarem parada com elas A inquietude será percebida E eles não têm subsídios pra lidar com a inquietude Sem alguma fonte externa Sem uma muleta externa Então eu vejo que todos têm isso aí E o que tá acontecendo conosco? A gente saia correndo pra todos os lugares Pra anestesiar a nossa inquietude Até com conteúdo espiritualista E agora você não tá mais fazendo isso Então o que acontece? Você fica 24 horas Porque até durante o sono Você tá tendo a inquietude Os sonhos É, dos sonhos Você acaba entrando nos sonhos E tá consciente dos sonhos Hoje você tá tendo um contato consciente com a inquietude E tá conhecendo a inquietude E tá conhecendo o mecanismo da inquietude E todas as sugestões ilusórias que a inquietude joga pra você E eu sinto que você tá amadurecendo E eu sinto que você tá amadurecendo quando você consegue ficar com a inquietude Não dá No ato da sugestão da fuga Você já vê que é falso Não, você não consegue, cara Você não consegue Você põe o filme Olha, cara Tá ocorrendo isso Você tem que parar o filme Parar Para Sai, cara Vai sentir Vai sentir o negócio que tá te queimando, velho Depois se der tempo Você volta e vê o filme Porque isso aí te cobra Isso te cobra, cara É esquisito, velho A observação se transformou em uma observação relâmpago Você inventaria no ato a sugestão de fuga No ato Na hora que a sugestão tá se apresentando Ao mesmo tempo tá tendo uma percepção Mas peraí, isso aí não vai funcionar É fuga E isso aumenta a inquietude Você tem que sentir Pelo amor de Deus Porque a estrutura tá sendo contrariada Então eu entendo que isso que é aquele lance dos cristãos Você tá morrendo a cada observação, cara A cada observação da sugestão da estrutura E que você não cede a ela A estrutura tá morrendo E aí ela passa a agonizar Que é essa inquietude que a gente sente, cara Não, não tem o que falar Eu tô nisso, cara É isso aí Aqui é isso, ó Sem nenhuma ferula É, eu ia falar isso Se você perguntar pra mim assim, cara Qual o seu objetivo hoje? Eu não tenho Exatamente É o que eu ia te falar agora, cara Inevitavelmente Quando você chega nisso Você começa a questionar Porra, bicho Qual que é o real sentido De eu ter acordado hoje? Pra que que eu acordei hoje, cara? Qual o real sentido Do existir? Porque não pode ser Ficar caçando atividades Pra distrair a inquietude Ficar pintando vazinho Eu nem entro nesse lance De pensar Eu não entro Porque, cara Periga Puf, você tá calma Periga Você por vim Você entendeu? Um game over Verdade Eu fico com o que tem Eu fico aqui O que que você tem pra fazer hoje? Eu não sei Eu quero saber, velho Eu não sei o que eu vou fazer E eu não tenho objetivo nenhum Arrebentou tudo É difícil Você vê que chega Nesse momento É um momento Que às vezes Fica até difícil De você Comunicar Aquilo que você tá sentindo É óbvio Quando você acorda De manhã aí Forçosamente A vida já te põe Algumas obrigações Pra sustentação Do seu corpo Certo? Você tem que trabalhar aí Pra pagar o aluguel Da sua casa Pagar as contas Escolha de filho Quer dizer Você já tem algumas coisas Que são forçosas Mas Fora isso Você olha E fala assim Cara Qual que é o real sentido? Porque a vida Não pode ser só isso Uma obrigação Pra sustentação Do organismo E aí? Entendeu Onde eu quero chegar? Inevitavelmente Você chega nisso daí Pô Então Qual que é o real sentido? Eu trabalhar E quando eu tiver tempo Descobrir alguma coisa Que me dê Algum prazerzinho Algum hobbyzinho E ficar ali Naquele hobbyzinho E apresentar O que eu faço Com aquele hobbyzinho Pra outro E disputar O hobbyzinho Com o outro Porque é assim Que eu vejo Que funciona Na sociedade Não é? Eu olho Quem tá inserido Na sociedade É isso aí Mas pra mim Não faz sentido isso Entendeu, cara? O que eu quero dizer? Eu olho e falo assim Não Isso não faz sentido A vida ser só isso A vida precisa ser Algo muito além disso Eu não avanço Nesse pensamento Porque me arrebenta Me arrebenta Entendeu? Esse é um outro passo Você entra Não lança Porque eu sei Que é verdade Mas eu não entro Eu não entro Nessa porta Você entendeu? Eu não vou Por quê? Porque esse tempo Eu vou criar Então Mas aí Se a gente não vai nisso Corremos risco Daquilo que você Me falou ontem Periga a gente ficar A gente morrer Que nem nossos pais Lembra que você me falou ontem? Não vou olhar pra isso Meu pai era um cara Que falava Eu não tenho condição De ele mexer com isso Não, cara Mexer com isso aí Eu fui ficar louco Então ele preferia Manter a mente dele Ocupada Com um monte de coisa Superficial Mas menos Parar e fazer Esse questionamento aí Porra Qual que é o real Sentido da existência? O que é essa experiência Do viver? Será que é isso aqui? Será que é Eu ter que fazer Tudo que foi estipulado Pela sociedade? Não pode ser, cara A ideia Eu tenho também Eu Isso A diferença é que Eu não entro na ideia Mas eu também Não fico nessa Ideia de fazer Outras coisas Superficial Eu concordo Isso aí Não tem como O que tem aqui Cara É isso É ficar com a inquietude Hoje É o que tem aqui E é muito interessante Cara Eu gostaria Eu gostaria de sentir Como que as pessoas Vão receber esse áudio Entendeu? Porque Elas Muitas vão ouvir o áudio Porque elas não querem Ficar com a inquietude E aí o cara Tá falando Pra ficar com a inquietude Que o que tem É inquietude Que o que o paradigma Vai apresentar É a tua real inquietude E esse é o propósito Cumpriu O paradigma cumpriu O paradigma É pra deixar bem claro Que você é um ser inquieto Extremamente dependente De situações externas Pra tentar disfarçar Sua inquietude Que nunca é disfarçada É simulada Mano Nunca é disfarçada Porque quem tem olhos de ver Bate o olho no teu olho E vê que você tá mal Tá bom? Quem tem olhos de ver Olha pro outro Fala Não é feliz Não ama Não tá em conexão Com a vida Tá funcionando Mecanicamente É um papagaio livresco Não É muito mais É até um outro tipo De sofrimento O que nós temos Não é um sofrimento Tomás É diferente Não é um sofrimento Que o Não é risco É outra coisa Eu nunca tive ânsia O negócio me deu ânsia Comigo Porque eu falava Meu começou Olha cara Tá bom Começou umas 10 da manhã Era umas 11 da noite Eu falava Meu Sem fim E não era uma coisa Que eu falava Vou ter que fazer algo Não Até que deu esse negócio De vomitar E parou Mas é isso aí Deu pra gente Colocar umas ideias aí Vamos ver o que vai dar Mas vai ter que ser revelado Mas não pelo intelecto Algo além do intelecto Livresco Tem que ocorrer Isso faz sentido Isso faz sentido Não que Não haja uma mudança Na nossa cabeça No nosso cérebro Não que não haja Eu acredito que Estejam correndo E aí Eu acredito que